Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a resposta que Israel dará ao forte ataque iraniano realizado na madrugada entre os dias 13 e 14 de abril. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Tem um sistema anti-perfuro feito de material balístico, com uma palmilha muito macia e confortável, semelhante a um tênis, e com um solado costurado para maior resistência. O Coronabook é fácil de limpar e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica agora no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Nesta quinta-feira, 11 de abril, quando se tornou óbvio que o Irã atacaria Israel para vingar o ataque israelense na Síria, que eliminou o general iraniano responsável pela coordenação com o grupo libanês Hezbollah, o governo israelense informou que se esse ataque fosse realizado de dentro do território iraniano, então Israel seria obrigado a retaliar também diretamente contra o território iraniano. Naquele momento, havia três cenários envolvendo uma possível resposta iraniana, com um desses cenários envolvendo um ataque iraniano exatamente na mesma moeda, visando algum oficial ou membro político importante do governo israelense em algum edifício governamental. Um outro cenário provável envolvia ataques indiretos através dos diversos grupos vassalos iranianos na região, como o libanês Hezbollah ou até mesmo os Hutts yemenitas. E havia, é claro, o pior dos cenários, que era um ataque iraniano direto contra Israel, envolvendo o lançamento de drones e mísseis a partir de território iraniano, que foi exatamente aquilo que o Irã fez na madrugada entre os dias 13 e 14 de abril, ao lançar mais de 300 mísseis e drones, que só não causaram uma grande devastação em Israel, graças às defesas israelenses e a sua coordenação com os seus aliados regionais. Portanto, como o Irã atacou a partir do seu território, isso significa que Israel atacará diretamente o Irã? Logo após os ataques de ontem, o governo iraniano divulgou uma nota, dizendo que aquela ação era uma resposta ao ataque israelense na Síria, e que o assunto tinha ficado encerrado. Ou seja, com aqueles mais de 300 mísseis e drones lançados contra Israel, o Irã disse que ambos os países estavam finalmente quites. Mas os iranianos alertaram Israel, dizendo que se os israelenses respondessem ao ataque, o Irã voltaria a atacar, mas desta vez com uma força muito maior, iniciando um círculo vicioso com grandes chances de mergulhar todo o Oriente Médio em uma terrível guerra em larga escala. Mas mesmo correndo esse risco, durante a noite, enquanto decorria o ataque iraniano, o gabinete de guerra israelense soltou uma nota, informando que estava sendo estudado uma resposta militar contra o Irã, que seria avassaladora. Ou seja, ontem, durante o ataque iraniano, tudo levava a crer que Israel cumpriria o prometido, e atacaria diretamente o Irã. Mas algumas horas após o fim do ataque iraniano, e após a interceptação de 99% dos mísseis e drones lançados contra Israel, começaram a circular notícias indicando que o primeiro-ministro Netanyahu teria mudado de ideia quanto a um ataque de retaliação contra o Irã, após uma longa conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os Estados Unidos foram cruciais para a defesa israelense frente ao ataque iraniano, com fontes referindo que mais de 30% dos drones e mísseis iranianos foram abatidos por caças norte-americanos atuando na Síria e na Jordânia. Por isso, quando o presidente Biden ligou, o primeiro-ministro israelense atendeu, e provavelmente escutou tudo com muita atenção. É claro que não sabemos o que foi tratado naquela conversa, mas acredita-se que tenha sido aquilo que Biden já expressou publicamente por diversas vezes. Que é o seu receio em ver o Oriente Médio mergulhar em uma terrível guerra em larga escala. Uma guerra com o potencial de afetar diretamente a vida de milhões de pessoas em países como Israel, Líbano, Jordânia, Síria, Iraque e Irã. E de afetar indiretamente a vida de bilhões de pessoas em todo o planeta, afetadas por aumentos no preço do barril de petróleo e dos combustíveis. Um ataque israelense de vingança seria potencialmente desastroso para o Irã, com Israel contando com meios mais do que suficientes para isso, como por exemplo, os seus mísseis balísticos Jericó e os seus caças furtivos F-35. Mas o Irã também tem uma enorme capacidade ofensiva, e de fato, muitos analistas concordam que o ataque da noite passada, com 300 mísseis e drones, representa apenas uma fração de toda a capacidade ofensiva iraniana. Ou seja, em um cenário de guerra total, o Irã não atacaria com apenas 300 mísseis e drones. Seriam milhares de mísseis e drones, complementados por milhares de foguetes e disparos de artilharia, lançados pelo grupo libanês Hezbollah contra o norte israelense. E mísseis balísticos e de cruzeiro, lançados pelos ruts e eminitas contra o sul de Israel. Em um cenário como esse, dezenas de milhares de pessoas em Israel, no Irã, no Líbano e na Síria, poderiam ser mortas ou feridas apenas nas primeiras horas. Com baixas muito maiores se acumulando em uma guerra terrivelmente longa e desgastante. Uma guerra com potencial de se alastrar pelo mundo, já que poderia atrair para a região os aliados de cada lado, como os Estados Unidos ao lado de Israel e a Rússia ao lado do Irã. Essa perspectiva terrível, aliada à forte pressão dos Estados Unidos e ao fato de que o ataque iraniano, apesar de muito forte e visão da morte de milhares de israelenses, não ter resultado em grandes danos e em nenhuma baixa fatal, contribuiu para levar Israel a, pelo menos a princípio, afastar a possibilidade de uma resposta militar direta contra o Irã. Com Benny Gantz, ex-primeiro-ministro de Israel e atual membro do governo israelense de emergência, informando neste domingo, 14 de abril, que Israel formará com os Estados Unidos e outras nações aliadas uma grande coalizão defensiva regional contra a ameaça do Irã. Com fontes ligadas ao gabinete de guerra israelense informando que a intenção de Netanyahu continua sendo responder ao ataque iraniano, mas não de forma imediata, direta e não em um ambiente de vingança, mas sim de forma calculada e estratégica, continuando e reforçando a atual estratégia israelense, que visa atacar e destruir os interesses iranianos na Síria, Líbano e Iraque, mas sem arriscar uma guerra em larga escala, que como demonstrei aqui, não interessa a ninguém. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho